Olá pessoal, vamos dar uma continuidade, agora vamos ver o comando cancelar aparar superfície. Vamos aproveitar também o desenho da aula 32, vamos salvar como... Aula 33... Comando... Cancelar... Aparar superfície. Então, vamos lá, vamos criar aquela linha aqui. Que a gente usou como limite de aparar. Agora a gente vai usar ela de outra forma. Ok. Fechar. Então vamos lá, vamos supor que... Aparar superfície. Limite. E eu quero... Não era isso que eu queria apagar. Então eu vou ter que cancelar... O meu aparar superfície. O default vai estar assim ó... 0%, tá? Vocês vão pegar aqui, selecionar a superfície e colocar que você quer retornar 100% do que é. Ok. E... Fechou. Tá bom? Comandinho simples também. Tem outras opçõezinhas ali que vocês vão dando uma olhada. Tá? Que é o... Cadê? Deixa eu abrir aqui. Só. Aí, olha ali ó. Você pode... Também alterar ó. Tá vendo? Pode alterar só 50%. Outra coisinha. Vamos lá. Você pode selecionar esse. E esse ó. Ele tá atendendo. 45%. 45%. E você vai passando aqui pra dar uma olhada ó. Tá vendo? Se você fechar, olha o que vai acontecer. Olha lá. Sobre o bolso. Olha aí. Tá? É isso que eu falo pra vocês. Esse tipo de coisa. Que eu falo que é legal vocês ficarem fuçando nos comandos. Olha aí. Também, colocou. Todas as... Oh, Todo as ternas. Aqui não porque eu não tenho ternas. Todas as arestas. Nem nada disso que eu falo eu quero. Aqui vai. Eu quero essa fase. no caso aqui não precisa ter selecionado a outra fiz o contrário, fiz errado, selecionei a luz no caso é só esta uma 100% altera ela agora é isso aí descomando seria isso e nessa aula também descomando seria estaria encerrado, tá bom? então um abraço para vocês pessoal vamos lá no canal, se inscreve vamos ajudar um ao outro tá bom? tirando dúvidas e perguntas, e-mails e eu também continuo aí disposição no mercado de trabalho pessoal se vocês souberem de alguma coisa deixe um recadinho lá, eu estou aqui na região de Matão Araraquá, Jabuticabau tá? se vocês souberem de alguma coisa, deixe um recadinho aqui no canal, tá bom? ou nas videoaulas mesmo um abraço para vocês e até a próxima tchau 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 tchau